Então, a menos já que tu não tá jogando, tá no grupo aí depois. É Enzo Torjeiro 9 espaço 9. É o meu nome espaço 9. Solano Squad é o nome da live. Enzo Torjeiro. É a foto do Deadpool da Family Guys. É tranquilo, deixa o aparelho privado. É a porra, graças ao pobre. Nada. Tira o Solano Live, por favor. É isso. Vamos que vamos. Pra cima deles, porra. Dê aquele like. Nicholas Windle entrou na pare. Ué, como é que ele entrou na pare? Tranquilo, você expulsou ele. Não, aí tu já entrou na minha live aqui. Livezona. Ah, caralho. Eu não acredito. É, toda live no YouTube é atrasada. Na Twitch eu acho que é também. Porra, de novo? Porra, de novo? Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, mano. Meu Deus, gente. Achei uma pessoa. Uma pessoa para dar uma bola de sniper. Mano, que que é isso? Vai, tu deixou a paria privada, mano. Coitado. Que isso? Vou lá para o lago. Tu quer ver a play do gol? Se liga na play. Calma. 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 Já tomou. não porque já tem cara comigo quanto gente mano que é isso Ah! Ah, mano! Não dá, velho! Minha doce não tava carregada! Porra! E é quatro contra mim, mano! É difícil pra cacete, velho! Ai, que merda, velho! Que merda! E aí, que merda, velho! Percurso de direção da classe B4 Um minuto e 44, vamos ver Caralho, velho! Como é que se calenta na parte e não faz a notificação pra mim, velho? Mas não faz a notificação pra mim, juro pra você! Se eu já o quê? Sim, por quê? Depois eu vou jogar, depois eu vou jogar pop-up, mano! Pra dar entretenimento pra live E aí, eu vou jogar pop-up com a notificação de tudo! Ninguém é tão fraco, todo mundo vê o que me deixa eu matar! Não, é nada, não é nada! Ninguém é tão fraco, todo mundo é tão fraco! É minto, falei merda Reconheço, reconheço Vai ganhar um cara em cima Não, tô jogando solo Vai ganhar um cara em cima de mim, vai pegar a tática e vai me matar Pra achar quanto Se tu quiser ver minha live pra acompanhar A gameplay aí, tranquilo Só tu clicar no meu nome e apertar Exibir vídeo Entrou mais uma live Vou tomar dois E vou aguardar um suco gloopy Oi Que? Tranquilo Fingi que eu te ouvi Eu não vou ficar lutando não Pra não ser chata a live Eu acho que eu só tô pegando um materialzinho aqui Ninguém me conhece com essa arma, hein, parceira Os highlight brabo pica, moleque Eu faço Não Pistolinha Olha a mira que gruda, viado Nego das costas Nego das costas Desconfio Como assim? Como assim? O cara tá com três de vida, mano Meu Deus Ai, eu deitei o squad Eu tô com disciplinada de graça Não, eu vou jogar Vou jogar o bagulho lá Caralho, viado Outro tamanho Até o do filho da puta Tá de chica Caralho, viado Everybody's so fake Everybody's se realizing Aqui I'm going to dance on me Everybody's so fake Tchau 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 Vamos lá. 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 Galerinha. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha os hereck��. Olha... They him. Aquele moleque garrinho, tá ligado? Tu matou ele, velho Acho que o bebê vai... Ih, carai Vocês três contra eu, pode ser? Não Só minha squad O criativo é um cara maior demais Eu nem sei o que eu tenho É... Pá, pá, lá, lá Pá, lá, lá, lá Pá, lá, 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 lá Ih, da elícia de string Quem sabe de quem é youtuber? A gente vê que tem Fala, deixa só um... Moleque, essa intro é muito, é muito boa É paraíso Pá, pá, lá, lá, lá Pá, lá, lá, lá Bora, o lugar criativo É do slither, é do slither Tá ficando apertado Tá ficando apertado Tá ficando apertado Ih, caralho Apertado Tá ficando apertado Tá ficando apertado, que vacilão, né? Pá Vai treinando o mesmo velho? Não, vocês três contra eu, porra Para treinar um solo squad Vamos lá queimar para o Scream Qual o mapa do Scream? Aquele loco aqui? Aqui a safe vem aqui, a safe vem Alguém sabe qual o negócio do mapa? Dá pronto, Rossi, V5 Tá pronto Rossi? Aí bati aquela dor no estômago agora, vontade de encargar do carai Tô brincando Deixa eu ver Melhor mapa Scream Ah viado, vou pegar o cosco dele agora, calma aí, calma aí Não entra na minha ilha, não entra na minha ilha, vou tentar botar o código do mapa aqui Deixa eu botar o código do mapa, não entra na ilha agora, não entra nenhuma ilha Não entra nenhuma ilha, sete Dois Meia Três Três E é, olha o código do mapa aí Oito, 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 zero, oito, cinco, um, eu acho que esse é o código, não, não é zero, oito, cinco, um. Há, 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 não, é zero, foi, não, 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 não. Na moral. Beton lisa velho Beton foi vermelho E por dentro branco Eu não ligo se você chorou Você não deveria ter mentido Eu vou dar o meu cu Jeito que olhou no meu pé Eu queimo seu racho Vou me unir com a sua parede meme O gameplay Leve meu limite Morreram meus amigos Não sai de zupi Não sai de novo Ganhei Eu comecei isso aqui Ganhei Eu vou reiniciar de novo Eu vou reiniciar de novo É desde o cacete eu buguei Ah vou chupar um aqui Caralho Como assim Ah tá entendi Seus cabal vocês estão Vocês estão a safe seus idiota Meu Deus É muito imbecil É que você saiu Você saiu antes de ti Lá no segundo Caralho Caralho É pra eu ficar aqui dentro? É Ah matei Ah não é Cês são muito cabal Cês falam que já é pra ficar aqui dentro mano Corra Não Mano É Tu saiu antes do beat Tem que Se tu sair antes do beat Tem que Ah velho O CS O WNIs E o Debertão Espera Tem que esperar Tem que esperar Mano cabruco acerto Comanda Vem vambando Como assim que mulher caga Mulher caga Que moleque caga Tem que ser 6% nele Tem que ter morreu É muito do profissional esse cara O cara é profissional, vai te botar de ferro Mano, vocês tem o tamanho da minha cama, velho Eu falo, é tipo, eu tava 2 metros acima de Aí, não carrega, buguei Aí, voltou, voltou É isso, parra Eu loguei, eu loguei, eu loguei, eu não consigo fazer nada, alô, alô Convida o Nicolas, Guilherme, Guilherme, convida o Nicolas Guilherme, convida o Nicolas Não, ele expulsou o Nicolas da palha, ele não consegue mais entrar Eu vou até e se eu for o filho, ó Caralho, que moleque é caro, velho Eu me matei, me matei Me matei pra... Eu tô muito trouxa, né? Não, eu sou legal Caralho, o cara é um gênero, né? Dama Ah, meu cara é caro, velho Eu quero me dar limpa Guilherme, que tu morrer, eu vou me matar Você prepara a corra do suicídio, então Para Matar não, mané Não, não Ah, Guilherme, vai embora Eu tô mentindo na cabeça, tá ok? Ah, 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 ah Vou me matar, vou me matar Bote de esterco Bote de esterco Apertado, tem que esperar o pi Tem que esperar o bi, sei lá Tem que esperar o pi O cara é profissional, ele gosta de pegar no baú Ele gosta de chupa a sua mãe É Tu não acha que ele gosta de chupa a sua mãe, não? Não gostei O cara é profissional, ele gosta de pegar no... Tem que esperar, tem que esperar Não Começou ? Começou Uh, uh Uh, uh E aí 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 Eu falei Eu falei O cara é O cara é próprio O cara é próprio Tem que jogar com 6 pessoas isso aqui mano Vou convidar alguns amigos pra party mano Tem que jogar com 6 pessoas mano É muito pouco É muito pouco negro pra jogar velho Muito pouca cabeça São 4 pessoas só velho Porra Deixa eu convidar meu Meu Não vai E aí 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 Porra, cadê os caras velho? O bebê saiu da... A mãe dele tá brigando com o outro. A mulher tá abertão. Não! Chama, chama mais um, chama mais um. Ué, por que não tá ninguém? Não pode, mano. Ninguém que tá jogando com a gente. Por que ninguém? Toma pole! Pô, tu convidou o cara que tá jogando um jogo que nem o Fortnite. Ah, porra, meteu um fone e fudiu. Vai, vai, vai continuar, vai. Vamos lá negociar aí papai. Todo mundo saiu? O imbecil não é pra começar agora não. Caralho, os caras não sabem respeitar o bagulho. Vamos lá nego depois que é melhor. Porque é tempo infinito e dá pra gente ficar... Não é pra gente ficar com os caras. Não, não. Não é pra gente ficar com os caras? Não. Não dá pra gente ficar com os caras. Vamo na minha ilha! Vamo na minha ilha! Volta pra ajudar a criativa. Vamo mais rápido. Vamo na 1v1 West. Porra, que moleque idiota vai querer sair da party, meu deeeew! Vai, entra aqui na minha ilha, entra aqui na minha ilha! Interfaça, não, não, não. Porra, não me escuta de sacanagem, velho! Eu não falo, eu respondo então, meu mal não tenta! A culpa não é minha, se eles envolvidem e depois seja... Na minha ilha, na minha ilha, entra aqui na minha ilha, sai da ilha aí gente, sai da ilha Não, não jogo seu irmão, não jogo seu irmão, que saco, não jogo Não jogo seu irmão, 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 não Eu conheço, tá bom, tá bom, eu conheço, você é o irmão do Snoopy, eu conheço o Breno. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, sai dessa merda desse mapa e vem pra cá. Entra aqui, nossa, na minha ilha. Eu sei que é da minha escola. Entra aí na minha ilha, carai, porra. Vou tomar um tapão? Me dá um tapão, então pra tu ver se eu não toco nas suas oriças e te deixo tudo das ideias, porra. Vem aqui, na minha ilha. Oi. A roça é quieta, é impossível, não existe. Tá bom, você é o Breno. Mano, quem é que tá na merda da ilha, velho? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Fala. Fala. Tá bom. Mano, eu... Meu pessoal está usando droga, velho. Meu pessoal está usando droga. Eu atava poucas ideias. Pode. Eu vou sair do modo criativo e vou voltar. Vai na minha ilha. Mano, só não expama o comentário, não, velho. Pela morte de Jesus Cristo, não expama o comentário, não. Não, multa, não. Se tu me multar, tu é viado. É o God. É o God. É o God Germano. É o God Germano. Multa ele, que ele tá com fone cú. Vai na minha ilha, vai na minha ilha. É o V1S. Isso, entra na minha ilha. Isso, que delícia. Não, cara. Vocês estão na minha ilha, já? Quem estão indo na ilha, Roche? Vamos pegar na porrada se eu voltar aí. Se liga no silêncio aqui. Ninguém tem. Esse 10, esse 10. Não, a gente está jogando... Não, não está interessando agora. Não, não está interessando agora. Não, não está interessando agora. Cara, não me amou, velho. Não, pode ser você. Pode ser você. Fala isso que minha mãe está vendo raiva. Só não enfia essa barretinha naquele lugar, né? Porque senão... Se você matar os dois... Se você matar os dois... Vai, vem, 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 vem. Vem um de cada vez, vem. Quem vai ser o primeiro? 游 ÂÂÂÂÂÂÂÂ io... eu ganhei dinheiro assim mano, eu falei, os caras postaram assim Enzo, eu duvido que você tenha que ir da cidade, ninguém tem aí eu falei, duvido então, duvido a dançada, assim, é dele? sai vocês dois que eu traio então, porque esses estão lagados só pra avisar que eu não jogo nada, velho, eu só tenho um S10, mano são filha da puta, tá ótimo, são filha da puta morri, tô com 10 de vida só pra avisar que eu não jogo nada, tá? tipo, caiu, já tá valendo, tá ligado? nasceu, já tá valendo não é só net não, pô, é os Estados Unidos que ele mora tá queimando os Estados Unidos, seu burro mas não são aquelas pessoas que deixaram os Estados Unidos que vai pra ficar reclamando o frio, tá ligado? eu amo o tipo aí eu vou mostrar os Estados Unidos, cara, por isso que você tá lagado mas eu vou ficar lagado, é mais justo eu ficar, eu ficar, porque é uma pessoa só, velho, entendeu? não gosto de ir mais tá com dois de vida cara, não dá pra mudar no meio da partida, não não, no meio da partida não dá, velho, eu digo pra você não dá pra mudar no meio da partida o rosa, ele se acostuma a jogar comigo, não é que ele nem tá lagado hoje eu tô lagado no teu rabo não, você não, você não se incomoda com o lag, não é? pode falar, Rosário, tu não se incomoda com o lag não, tranquilo não, eu fui lagado no dia inteiro esse moleque joga campeonato comigo, velho, você tem ideia ele é nosso ele é meio duro no camp que tá pra gente jogar hoje só que, não, porque vai ser rotei três pontos, velho então não é melhor nem a gente jogar duro quando a gente vai na liga dos campeões, a gente joga eu passei a barreira do som, velho, eu fui pra trás da barreira amarela jogando como é que é jogar a habilidade do papai eu vou ter que ir, vou ter que ir surgir, olha, o cara nem tá lagado, o cara... ah .. ah gozada, coke, gozada, coke, gozada, coke, gozada co一个 Onde eu estou, Enzo? Puta que pariu, Rosa. Onde é que você está? Atrás da barreira amarela. Porra! Caralho, foi oficina uma, ele gostava de pegar no baú, mandei de ela. Fez o hack. Fez o hack. Pesado, velho. Vem logo, vem logo. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Eu não consigo construir. Não dá. Está construindo um capacete. Ah, isso é tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi barras. Acabou até o meu concloro. Então não deixe o tempo. Eu deixei. Entra aí Rocha agora, eu já iniciei o mapa. Essa bitch tá achando que eu tô louco, que eu tô louco. Esse flor é meu nome dos outros. Eu não consigo abrir. Ah, já sei como é que eu faço. Essa bitch tá achando que eu tô louco, que eu tô louco, que eu tô malando os outros. Bicho, olha aqui, não faz troca. Tá dando uma más congelada. Que eu tô louco. Quero que eu tô louco. Eu tô louco. Quero que eu tô louco. Como é que eu tô louco? O que pensa que gosta aqui? É assim ó, que se abre! Ai, eu aí! Abra o mapa, vou te ver em que eu tô! Abra o mapa. Tá lá, não te abri. Caralho, tô dentro debaixo do mapa! Ai! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali! Aqui ó! É igual você abrir o mapa, não me encontrei! Tá ali, epa! Eu tô cego, tá aqui ó! Aqui! Passa em cima, passa em cima! É isso, chama pra minha frente! Eu vou marcar onde eu tô, marcar onde eu tô! Aí, pegou, Otário! Bora! Eu acho que mesmo se tu tivesse no server do Brasil, tu ia tá lagado, velho! Porra! Ah, mentira! Tu nunca vai me dar uma skin se é mentira! Se tu me dar uma skin... Não precisa nem ser skin! Se tu me dar um gift card, tá bom, mano! Que aí eu dá pra comprar se tu... Se tu me dar um gift card, eu vou te amar, velho! Se tu me dar um gift card de 100 reais... Não tem como dar meu... Não, tem um... Não, não tem não, esqueci! Ah, antes da sua conta... Óbvio! Minha conta nem vale 100 reais, parceiro! Tá brincando? 4 mil! É ruim, né! É ruim de mal! Fim de b***o! É ruim de mal! Put stz! Ela só é feia! Nem é feia ela só é feia! Equip capable é feia! F9 ou F10? a gente não joga lá porra sabe que tá achando um moleque se esse cara me deu o gift card de 100 reais dá para comprar o passo todo velho não tô zoando se ele me dá vou comprar velho mano você é bilionário mano você vai me dar um gift card velho porque você é bilionário mano porque você vai me dar um gift card ou com a teus barras você não pode nem dar uma boa porque tu tem de sobra velho velho você estaria alegado se você tivesse um ser brasileiro velho porra você não sabe o americano você tá assim você não tá nem andando velho porra vou te falar que é lagada vou te falar que é lagada lagada eu tô agora eu tô indo tudo no mar essa bitch tá achando que eu tô louco que eu tô louco que eu tô é meu mal lá dos outros ai vixi eu tô pegando não se tu me der só a skin da a skin da laguna da laguna já tá bom velho só corta um bocão que eu não gosto eu não faço só me dá a skin da laguna mesmo se tu quiser eu tô te subordando ó se tu quiser tu me dá eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando eu tô pegando gente bora cada um jogar com jogar um campi pra ver como é que as pessoas vão dar um ponto eu já entendi ele falou que ele me dá um skin eu percebi primeiro já abriu o seu filho da mãe já percebi que é mentira galera na moral eu acabei de gravar um dos vídeos mais épicos da história do canal do vídeo eu tô chocado velho eu tô chocado tá vocês não fazem a menor ideia do que que acabou de acontecer mas eu tô pegando a minha criança e eu treta ao vivo eu quero ter quatro anos de idade pra jogar no Fortnite eu quero tecer no início do vídeo inteiro que esse video ficou maravilhoso ficou realmente uma obra prima eu não sei eu vou falar agora se você ainda não for se dar e se você custe custe os seus vídeos sei lá mano mas a galera agora a batalha venenada começa e a batalha começa e a batalha começa a toa no mundo Oh Snoop, eu não sou viado não, então não vejo que eu me ama não, porque eu não sou viado não, tá? Eu quero falar que eu me ama no bagulho de barata, foda-se. Eu também te amo, velho. Foda-se. Oh, que foi bonito. Velho, o Alonzoca vai jogar... Alonzoca, vamos aguardar ver que é sua faca. Oh! Um dos meus sonhos sempre foi ser pro player de LoL, tá? Então, bom, é uma mudança que eu fiz na minha vida, a partir de hoje os vídeos são só de League of Legends, tá? Eu sou muito bom no jogo, eu tenho muito futuro, muitas pessoas já falaram, então eu espero que isso não ofenda ninguém. Mas enfim, eu entendo que você não gostar, tá? Essa bicha tá achando que eu tô louco, eu tô louco. Muito obrigado pelo apoio, um beijo pra todo mundo, valeu. Bom! Vamos ver . Tô morrendo pra pegar o CAM, meu Deus. Tô morrendo pra pegar o CAM, meu Deus. Mas você bicha tá achando que eu tô louco, que eu tô louco, esse soco é meu, não é do jeito. E esse game mano, tô surgindo demais hein mano Como é que vai de base, clã? Vamo de base, vamo de base Vamo de base é o que eu tenho que farmar nessa foda Que que é esse daqui? Você, você, você Maiores rages do fortuna vibes A estádio é pica Você quer qual skin? Mano, eu quero a skin do flagelo Tá na loja Na verdade eu quero a última skin do passe Eu quero a última skin do passe Que é a skin da luxo Horrível, a pior skin do passe Não, você que acha Eu amo aquela skin Mano, eu amigo Eu vou ficar com uma proteção Como eu tenho que fazer Eu vou ficar com uma coisa A muito forte Eu vou ficar com uma coisa Mas faz Eu dou um DRAVE AGÃO É a última skin do passe Que vai dar em torno de 3.450 V-Bucks Essa bitch eu tô achando que eu tô louco Que eu tô louco Cê tá aí Matheus na party Ó a mão, cê tá aí, eu gosto de germano Essa bitch tá achando que eu tô louco Que eu tô louco Que eu tô louco Vixi, o lozinho tá escroto Se você ficar em primeiro Tá bom, você tá falando Que se eu ganhar Você vai me dar o passe de batalha inteiro Combinado? Se eu ganhar, você vai me dar o passe de batalha inteiro Tranquilo Nossa, a bitch tá achando que eu tô louco Eu tô louco Se flow é meu, não é dos outros É, você tem que cumprir É, você tem que cumprir Tá? Eu vou deixar meu fone carregando aqui um pouco Depois que eu volto Tranquilo O teu fone carrega? WTF O teu fone trabalha e ele cansa, tá ligado? Não Não, o meu fone é aquele, é o gold Sei lá Do PS4, né amor? Que foi que cê falou? Quem falou é o Enzo? Fala, que que cê falou Tá Tá, Matheus, fala Que foi? Tranquilo O nome do meu canal é Enzo Togero 9 espaço 9 É meu nome e espaço 9 Porra Se tu me dá 250 Eu te dou um beijo Eu vou no Brasil e te dou um beijo, velho Que porra Tá bom, velho Mas eu vou jogar só Então Eu tô no meio da partida, velho Que bom que tá nem fodendo Ô, Breno, tu me dá uma chance Se não for nessa partida, tu me dá uma outra chance De ser na outra partida Pode ser? Escolha Ahn 250 Escolha 250 250 Escolha 250 A porra da pinta, filão . Da puta Não, não, não Não, não Eu tô não Não, não 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 Vou jogar sério essa daqui pra ganhar 250 reais em gift card. Pô, senta aí na party pra falar então. Entra aí na party, tá aberta a party. Tá aberta a party. Tá bom, entra na party aí, tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Tá aberta. Não, Bernardo, não adiciona ele, ele é muito traíra, ele não é trapaceiro, ele vai pedir, se eu ganhar a partida, ele vai falar, ah, o nome dele é Lach, foda-se, adiciona ele aí, o nome dele é Rossi, Rossi1906, o nome dele na PSN é Rossi1906, não, eu não sei se o que é, meu controle caiu no chão, velho, eu não acredito, velho, agora eu tenho que rezar pros caras morrerem, velho, chegou no final, eu tô fudido, fudido, o menos que eu matei um cara que tem a fenda, ou achou outra fenda, morri já, essa partida eu não vou ganhar não, mano, eu tô sem fenda, mas eu vou tentar jogar, né, se eu ganhar, eu ganhar uns caras 150, então, quem sabe? O que é isso? Manda a mensagem agora não, velho, não consigo vergonha Vou até pra ficar online, calma Pronto, já tô online E aí, Anzal Rossi Porra, você tem duas contas, velho Que que é isso? Se inscreve com a sua conta aí no meu canal Mano, esse vento tá me atrapalhando, velho Ai Anzal, que vento? Não sei Acaba de levar Ih, tem alguém ali dentro Olha o hitmark Aqui deu Caralho Caralho, moleque Vai de sacanagem, né Rossi O Guilherme, o Breno, não vai te chamar agora não Espera acabar essa fascina aí que eu te chamo, tá? Mano Mano Ah Ah, mano Velho, fui parar pra ler o comentário Que raiva, mano E não Não, se eu tenho jeito, é mais uma partida Caralho, é que eu tenho jeito, é mais uma partida Que raiva Já chamei, pô. Oi. Tá, é verdade ou é mentira? Fala. Opa, que pariu. Tô nervoso pra caralho. Moleque, isso daqui eu vou jogar é muito sério. Eu vou cair até longe, velho. Eu vou cair até longe. Tranquilo. Essa bitch tá achando que eu tô louco. Eu tô louco. Esse fogo é meu, não é dos outros. Bicho, o leuzinho tá escanto. Não, relaxa. Agora, na cabeça daqui a gente joga. Não, não, isso aqui é estranho. Moleque, eu vou cair longe. Eu não vou cair... Eu vou cair em guia, velho. Não, não. Moleque, eu vou jogar muito sério. Você não tem ideia agora. Eu vou jogar muito sério. É verdade. Ô, Matheus. Ô, Nofre. Ô, Ross. Se inscreve com todas essas contas do meu canal, moleque. Na moral. Eu vou cair naquela ali, mano. É porque eu tava tentando encontrar um cara profissional, um profissional de verdade, tá ligado? Aí era foda, velho. Eu tava tentando cumprir um desafio, não com um cara profissional, mano. Moleque, dá pra eu comprar o passo inteiro, velho. Tô mó feliz, mano. Que se eu conseguir, eu vou comprar o passo inteiro, velho. Que é certinho pra comprar. Só tá pouca categoria. E se eu não conseguir comprar, provavelmente vai ser até... A categoria da... Da... Tipo, a categoria do... Do bombolê. Aí eu vou comprar todos os desafios daqui a três dias. E tranquilo. Mano, mas se eu encontrar o nego fazendo... Nego fazendo duplinha, não vai valer não, tá, mano? Porque tu sabe. Porque, porra! Não. Duplinha? Tá, eu vou ver que eu posso fazer, velho. Porra, foda que quando mata agora não dá shield, velho. Tira o meu vídeo aí, namorão. Uau, meu cu. Eu tô vendo aquele jeito do meu potencial. Se eu jogar sério essa daqui, do jeito que eu tô jogando ultimamente, o campeonato. Não, eu vou participar ainda. Se eu passar pra Liga dos Campeões, que falta 40 e poucos pontos. Eu tô com 239, né? Pra chegar a 400, falta... Moleque, já tem três pessoas na minha live, velho. Meu Deus. Encheu do nada. O bagulho, se faltar uma pessoa pra acabar a partida, eu morro na trap. Mano, eu ia ficar muito puto, velho. E eu tô... Porra, eu aceito. Qualquer força aí, eu aceito, mano. Se você puder, eu agradeço. Eu tenho tudo pra ganhar, velho. Eu tô com lutibão, eu tô com fendas, eu tô com shield, eu tô com shield, eu tô com shield. Tem três pessoas. Tem três pessoas. É... Sabia, eu sou o Jero 9, espaço 9. É meu nome, espaço 9. Uhum, espaço 9. Sério? Mano. É a foto do Deadpool, da, da Family Guys. Uhum. Porra, eu vou sofrer um gangue, viado. Tô mal feliz. Ah, para, velho. Que isso? Ah, para, velho. Ah, para, velho. o que eu tô fazendo um desafio gabriel para você ter que fazer um desafio do do snoop ele me desafiou se eu ganhar essa partida aqui ele me dá um gift card e como eu tô falando dos estados unidos velho tá muito difícil de achar gift card aqui e botar no ps4 eu tenho que pegar pelo meu pelo meu não sei que não tem que ficar bem o que não é nem que acaba muito rápido quase ninguém compre ele é barato tá ligado 25 dólar e eu comprei um gift card eu comprei um gift card aqui de 25 dólares velho ele não deu porque era a cidade era pra dar 5 reais eu não comprei porque eu não consegui invalidar porque era dólar tá ligado é eu sou brasileiro só que eu moro nos estados unidos salve gabriel eu sei foto da gold trooper mas uma é a a é e é é O macete que vocês fizeram. Moleque, achei um tesouro aqui na minha frente com... Mano, na public match não tem muita pessoa boa, velho. Então eu preferi que você me desse duas chances porque eu tô jogando bem ultimamente na public match, tá ligado? Eu fiz uma partida aqui com 16 kills só do squad e eu ganhei, velho. Esqueci de gravar pro canal. Tá faltando só uma. Não tem aquilo daí, velho. Eu não vou nem tentar, velho. Olha os caras já querendo me matar. Moleque, eu tô do outro lado do mapa, velho. Eu tô do outro lado do mapa, velho. Porque eu voei com o carrinho. Moleque, pra vocês terem ideia, eu tava aqui, eu tava aqui, eu tava em cratera empoeirada. Agora eu tô em parque agradável, velho. Acho que eu quebrei a bolinha dele. Cuidado por aí. Ó, tem um treto aqui, ó. Vou avançar por aqui. Moleque, eu tô na divisão 6 da... Do negócio. Moleque, aquele cara tá muito morto, velho. Se eu não matar ele, eu sou um noob. Que jogo, que jogo. Moleque, aquele cara tá muito ruim de... Matei! Batei o cara no alto! O cara deve ter dado um rage gostoso, velho. Filha da puta! Vai se eu fuder! What a trucker! What a fucker trucking! Fuck you, bitch! You are still! Ele é cara que tinha dois vira-vira, velho. O cara tinha dois vira-vira. Moleque, eu já matei um, Snoopy. Fica de olho, já matei um. Bota 19 vivos. Nossa, bitch. O que é isso? Nossa. Ô, Henze, eu mandei o príncipe, mas vai sempre esse príncipe. Eu fiz o meu bem. O que é isso? 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 o cara morreu pra mim na trap 2 kills mano nossa tem cara ali em baixo velho ai eu quero rujar pra acabar logo a partida sabe mano ai 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 moleque eu to com 3 kills velho a mano vai ter vontade de mijar na partida meu deeus calma ai ta bom ta bom eu acho que a gente ta dividindo a gente me ajudou a gente me ajudou a gente me ajudou não ai cacete mano me damos uma chance a ultima a ultima mesmo a ultima juro pra você a ultima velho a ultima vai a ultima por favor a ultima a ultima a ultima a ultima ae 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 Música 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 velho, o cara de ps4 matou o pulga e o pulga boy falou assim, jogou muito tá bom, espera tu acha? o moleque joga muito eu acho que quase ninguém faz isso moleque, tem vez que eu desmaio de sono, eu to vendo vídeos, do lado eu acordo de dia, tá ligado o que já aconteceu com vocês? não, vou evitar, velho, vai que eu posso ficar fugindo ai meu deus, eu não tenho uma dose nessa casa, eu só tenho empática Matei Spoiler Spoiler Matei mais um Esse cara que eu matei não era o mesmo nome do cara que eu tinha matado anteriormente? Não, vai entrar escrito dele Zugoroso, eu conheço o Zugorila Tô igual um rubinho lutando no morrer Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri Não, praticamente Ah, mano, esse cara é um lixo Ah, mano, foda-se, velho Foda-se Ah, foda-se, mano Ah, velho, foda-se Que pariu, velho, não acredito que eu morri Ah, velho Amém. 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 Ai velho eu to puto mano. Até desanimou de jogar velho essa porra mano. Oh, oh, Gabriel, Gabriel Já que tu joga no teclado, tu pode entrar no meu criativo aqui, velho, aí depois entra o Snoopy É só pra tu, tipo, eu vou jogar no teclado, né, contra você, velho É só porque, tipo assim, velho, você joga bem no teclado, deve jogar Então, mano, você vai ficar lagado, mano, você vai jogar, como eu vou jogar no teclado, não vai adiantar nada, velho Você ser lagado ou não vai me ganhar no teclado Pode ser, mano, depois você entra aqui, eu jogo no teclado Não, mano, é só uma vez, velho, é só uma vez, só uma vez E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, a mecânica é uma merda, velho, porque se você apertar WS ele para, o boneco fica parado. Todo o teclado é mecânico fica. Faz o teste aí. Aperta WS aí para ver se ele não vai parar. Viu? Porra, então. Agora bota... Não, o WS é para o lado. Aperta WQ. Lá tu vê se ele não vai parar. Aí, não sei, né? Hum, mas não é nem que é vagabundo, mano. O meu não é vagabundo, custou 150 pau no Brasil, né? Veio com um mouse muito tido e ele não é vagabundo, velho. Só que ele tem esses bug, mas dá para jogar. Não, eu sei, cara, mas é um fato bastante comentado, mano. Todos os meus amigos compram o teclado sem mecânico fala, velho. Não é porque eu estou falando, não. Não, e dos meus amigos, porra. Não, mas eu paguei assim, eu só paguei, eu só paguei 150 porque ele veio com um fone e mouse. E mousepad. Eu queria comprar um da GFU. Como aqui nos Estados Unidos é barato, o teclado mecânico é 60 dólares, não tem aquele teclado do ninja que faz aquele barulho gostosinho. É, porra, eu também já vou fazer isso há muito tempo, só que quando eu for comprar meu PC, ele vai vir junto. Vou comprar PC porque eu vou poder esticar a tela e vou poder mudar meu nome e fazer uma caralho de coisa. Não, mano, não adianta, velho, não adianta. Era só duas chances mesmo. Era só duas chances mesmo. Já três anos de modo de jogar, velho. Terceira chance eu não vou nem conseguir te passar nos 90. Ah, eu vou mudar pro teclado, velho. Vou mudar agora. Tô virando o rei, pode dar o trono, pode dar o trono pra mim. Vamos. Qual que esse ano não tem dano? Eu não sei, mano. Tão bem rápida, não sei nem quanto eu tô gastando. Fua, fua. Chega de falar de as escadas. O seu também é assim? Quando aperta o scroll lock, ele liga? Ele fica com o LED? O meu também. O LED tá onde no mouse, é claro. Eu vou jogar mal, tô indo no banheiro. Eu vou jogar mal, tô indo no banheiro. Tchau. E aí Porra, meu teclado tá... Meu teclado tá bugado, velho! Que porra é essa? Tô abertando entrar isso, foi! Tem que apertar com força Ah, velho tá de sacanagem, mano! Que merda! E aí Caralho, meu teclado tá... Porra, vai, vai, enfia! E aí E aí E aí E aí E aí Mas, mano, é impossível jogar contra esse teclado, velho! Vou comprar outra merda dessa Pra tomar uma olha do seu cu! E aí 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 E aí